Trairia sua esposa por um milhão de reais? Trairia, pergunta mesmo, trairia sua esposa por um milhão de reais? Pergunta de quem? Não sei, eu ri. Lógico que não, né gente? Não é, amor? Lógico que não. Não, não trairia. E você trairia? Afinal de contas, amor, para pra pensar. Naquele antepenúltimo leilão que nós arrematamos o imóvel, lá em Brasília, o lucro foi justamente de um milhão de reais. Nós compramos por menos da metade do preço e foi literalmente real, um milhão de reais. Então não precisa disso. Não é não, gente? Não é não? Não é não? Você trairia ou não? Aliás, se você quer aprender a arrematar imóvel pela metade do preço, dando 5% de entrada, digita negócio aqui que eu vou te ensinar como fazer isso. Você não vai precisar atrair a sua esposa, não vai precisar atrair seus princípios. Vou te ensinar como fazer isso de uma forma legal. Tamo junto, vai que dá. Tamo junto, vai que dá um milhão de reais.